E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o Professor Igor e estou aqui para mais vídeos de questões comentadas. Mas calma, antes de começar o vídeo, já gostaria de pedir para você já deixar o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando que vocês também podem seguir, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Diloprof, onde lá, além de você participar de enquete, acompanhar as postagens, pode também participar de lives e interagir de pertinho conosco. Agora, se liga nesse recado que eu vou te dar. Ei, você está procurando matéria de Radiologia e não sabe onde encontrar? Ou então está procurando matéria de Radiologia de qualidade, mas não sabe como procurar? Eu tenho a resposta para você. Chegou o mais novo material de Radiologia, que conta com mais de 45 vídeos exclusivos para você aprender muito mais, mais de 90 PDFs, incluindo conteúdos simulados para concurso público, mais de 700 questões para você praticar e mais de 300 questões comentadas para você aprender aí muito mais. Tudo isso no www.radiologando.com.br. E aproveite que está com preço promocional, garanta já o seu. E aí, gostou? Então corre e garanta já o seu. Recado dado, sem mais delongas, vamos para as questões? E para começarmos, iremos dar início aí com relação às questões relacionadas mas também a processamento radiográfico, filme radiográfico e outras características. E a primeira questão, ela diz o seguinte. A curva característica de um filme radiográfico mostra Letra A A sensibilidade em função do véu de base Letra B A densidade em função do véu de base Letra C A sensibilidade em função do contraste Letra D O contraste em função da exposição Ou letra E A densidade óptica em função do tempo de exposição Para que você possa entender melhor o que seria véu de base Basicamente ali é com relação às características atreladas ao filme radiográfico E também de acordo com as características que são demonstradas pelo mesmo Seja contraste, densidade, entre outras características Basicamente, quando uma questão diz com relação a alguma questão em função de outra Significa que, a depender desta, a outra também será alterada Por exemplo, na letra A está dizendo que a sensibilidade em função do véu de base Na verdade não é em função do véu de base Em relação ali à quantidade de ecrãs Ou até mesmo à quantidade de radiação que vai ser atribuída ao exame Na letra B está dizendo que a densidade em função do véu de base Também não é Porque a densidade não tem diretamente nada a ver com relação ao véu de base E sim com relação às características de exposição Na letra C, a sensibilidade em função do contraste Também não é Até porque a sensibilidade remete a outras características E o contraste também Na letra D, o contraste em função da exposição Não, o contraste é em função da quantidade de KV Lembre-se disso E na letra E está dizendo que a densidade óptica Ou seja, o grau de enegrecimento ou escurecimento É em função da taxa de exposição Ou do tempo de exposição E essa resposta está correta A resposta da primeira questão é a letra E Afinal de contas, basicamente ali Para que você possa ter aí uma densidade óptica adequada Você vai ter que aumentar ou diminuir o tempo de exposição Que é exatamente o MAS E aí, qual foi a questão que você marcou? Letra A, B, C, D ou E? Deixa aqui sua resposta nos comentários Para poder saber aí Se você está acompanhando aí E está estudando bem direitinho, tá bom? Vamos então agora para a próxima questão Questão de número 2 E ela diz o seguinte O saco aluminizado existente na caixa dos filmes radiográficos Tem por finalidade o quê? Letra A Proteger o filme 2 raio-x Letra B Propiciar uma maior aderência do filme ao ecrã Letra C Proteger a base do filme Letra D Evitar a umidade do filme Ou letra E Propiciar uma maior sensibilidade do filme aos raio-x E aí, qual seria aí a finalidade em relação Ao saco aluminizado, ao filme aluminizado Que fica ali dentro da caixa de filmes? Letra A, B, C, D ou E? Qual é a questão que você marcou? Ora, se você marcou aí a letra D Que diz aí Evitar a umidade do filme A sua resposta está correta Basicamente, o saco aluminizado Ele é colocado dentro da caixa de filme Ou seja, eu tenho a caixa de filme E dentro dele eu tenho um invólucro Que é exatamente um saco Para poder proteger aí o filme radiográfico Contra a umidade Tendo em vista que esse filme Geralmente ele é armazenado em depósitos Ou até mesmo ali na própria câmera escura Que possui ali uma umidade totalmente diferente Em relação ao ambiente normal No qual a gente circula Então, basicamente, esse filme radiográfico aí Ele é protegido De acordo com esse saco aluminizado Exatamente para proteger E não ter ali uma umidade Claro, que inicialmente O objetivo principal É com que ele não fique úmido Ou até mesmo não sofra aí por essa umidade E, respectivamente, as outras características Em relação à deterioração do filme radiográfico Mas, inicialmente, o saco aluminizado Ele tem esta função Proteger o filme radiográfico Contra a umidade Quem protege o filme Contra a exposição dos raios-x Basicamente é o chassi Com relação à parte de trás Onde ele vai possuir ali Uma folha de alumínio Ou de chumbo Para proteger o filme radiográfico Em relação às radiações secundárias Ou até mesmo outro tipo de radiação Caso esteja ali Atrelada em relação à câmera escura E até mesmo À sala de exame, tá bom? É muito importante Que você saiba dessas informações Porque isso também pode Que é em questão de concurso público E aí, você já está praticando E já fica por dentro Vamos, então, agora Para a próxima questão Lembrando Que se vocês tiveram alguma dúvida Alguma pergunta Ou alguma sugestão De questões temáticas Deixe aqui nos comentários Que eu, a equipe do Radiologando Vai analisar E preparar para vocês Questão de número 3 E a questão de número 3 Ela fala aí também Um pouco mais sobre ecrãs E ela diz o seguinte O tom de estado de cálcio Que é o componente ali Em relação ao ecrã É um elemento químico Empregado na fabricação Do seguinte material radiográfico Letra A Filtro adicional Letra B Ecrã reforçador Letra C Grade antidifusora Letra D Chassi de carbono Ou letra E Filme mono emulsionado E aí? Qual é a resposta Que você marcaria? Letra A B C D Ou E Lembrando que você pode Dar uma pausa Nas questões, tá gente? Para vocês pensarem aí E logo em seguida Me responder E aí? Qual foi a questão Que você marcou? Ora, se você prestou Bem atenção No enunciado No qual eu falei Você já Pegou a resposta De primeira Se você marcou aí A letra B E marcou Ecrã reforçador A sua resposta Está correta O tungstato de cálcio Ele é implementado ali Na fabricação Em relação Aos ecrãs Que é exatamente ali O que vai permitir Toda a sensibilidade Em relação ao ecrã Para poder sensibilizar O filme radiográfico É este material aí Que por sua vez Vai absorver a radiação E vai converter E emitir luz visível Para que possa ser gerada ali A imagem latente Ou também como conhecida A imagem invisível Em relação aos filmes radiográficos Está certo? Então a resposta correta Dessa terceira questão aí É o ecrã reforçador Está bom? E aí? Qual foi as questões Que vocês marcaram? Quantas vocês acertaram? Eu estou curioso Para saber Deixa aqui nos comentários Para poder saber aí Se vocês estão gostando Ou não dessas questões Ou caso vocês queiram aí Sugerir outras novas questões Está bom? Lembrando também De nos seguir Nas redes sociais Tanto no arroba Radiologando Como também no arroba Onde lá você fica por dentro Ainda mais de tudo Que acontece na radiologia Está bom? Então eu encontro com vocês Num próximo vídeo Na próxima live Quem sabe aí Na próxima postagem Está bom? Muito obrigado pela atenção E até mais Valeu! Tchau! 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 Obrigado.